E é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal FUTFIFA pessoal, estamos aqui no FIFA 22 Ultimate Team e vamos aqui para mais um DME que é o Melhoria de Login Diário 2, esse aqui é o segundo que a gente está fazendo lembrando hoje é 16 de junho né, estamos fazendo o segundo aqui, é bem tranquilo né, você vai ganhar aí fazendo esse DME dois jogadores raros 81+, e sem contar tem um desafio que eu vou mostrar daqui a pouquinho lá que você cumpre e fazer esse desafio aí, ainda mais para a troca dos mutantes aí, beleza? Então compensa você fazer todos os dias, esse DME você fazendo ele vai ser repetível né, daqui a 17 horas você vai poder fazer novamente, ele expira em 5 dias né, você tem 5 dias para estar fazendo esse DME aqui, beleza? Então vamos lá pessoal no site do FUTBIM ver quanto custa aí para montar esse DME, beleza? para vocês é bem tranquilo, não é caro né, você pode usar, é, vamos entrar aqui, eu já explico para vocês, vamos lá então esse é o DME aqui né, que está no site do FUTBIM, eu vou deixar o link aí para vocês, aí é só entrar aqui né, ele vai mostrar para vocês como montar, o preço eu gastaria de coins, 9 mil coins aí para PC, 8600 aí para Xbox e 10 mil coins aí para PC né, 9 mil para Playstation, então vamos dar uma olhada, é bem tranquilo de se fazer né, uma vez que não pede entrosamento nem nada, é só manter os jogadores da mesma posição e se mudar muito a posição, utiliza os jogadores da mesma liga aí tá, pede no mínimo é 3 jogadores ouro aí, no mínimo 3, o resto é por usar tudo prata aí, ouro e prata tá, mas tem que ter pelo menos 3 jogadores, não pede carta rara tá, ele não está solicitando carta rara aqui, então o pessoal está utilizando, mas se você quiser utilizar só ouro comum também pode aí, tranquilo, embora eu estou usando esses 3 aqui né, madana e o foite, o tecilo aqui como ouro comum, o resto como prata né, mas você pode usar os pratinhas comuns aí que você tiver aí, lembrando que eu não estou gastando nada, eu estou utilizando o que eu tinha aqui no clube, beleza então, esse aqui é o do Futebeam, vamos mostrar para vocês como eu deixei feito né, vamos abrir aqui, melhoria de login diário né, segunda aí que a gente está fazendo, ah só voltando aqui pessoal, para você achar esse, deixa eu voltar aqui, já explico para vocês, ele vai estar aqui pessoal, na aba aqui ó, logo você entrou em DMS, vamos botar lá, você entrou aqui, desafio de montagem de elenco né, você vai vir aqui na aba aqui, ao vivo tá, é aqui que você vai encontrar ele, então você entrando mais à frente aqui, deixa eu ver, está depois do Lacazette, isso mesmo, está aqui o login é 81+, é que você vai ganhar a melhoria de login diário, então deixa eu entrar aqui, deixa eu tirar o webcam aqui para vocês, só para me explicar aqui, então lembrando aí pessoal, estou usando apenas 3 jogadores ouro comum né, o que está pedindo, e os demais eu utilizei tudo prata que eu tinha aqui de sobra no meu clube né, sem gastar nada, você vê que mesmo estando vermelho, você vê que deu entrosamento aí de 51, isso porque tem alguns jogadores da mesma nacionalidade né, acaba dando liga, e se você deixar o jogador da mesma posição, também ele dá a liga também, então é bem tranquilo né, deixei aqui ó, se você tem ideia no gol, deixei o Maikawa, é goleiro aí, deixei na zaga Mikushi, lateral direita Trope, deixamos outro zagueiro Boscagli, deixamos lateral esquerda Ishihara né, deixamos aqui no meio campo, volante Poli, deixamos meio campista aqui, VT, Lensen, ponta direita Petrilha, deixamos atacante Gueye, deixamos o Bus, aqui na ataque aí, e deixamos meio com ponta esquerda o Harrison, inglês aí né, então é isso pessoal, vamos enviar aqui o DME diário né, abrir o pacote e mostrar para vocês lá o que vai cumprindo né, conforme você vai fazendo, e aí depois no final você vai ganhar um pacotão aí com o jogador mutante aí, que compensa bastante, mutantes são jogadores aí diferenciados né, jogadores que, por exemplo, o jogador ele é um atacante ou um ponta né, e o pessoal, e vai lá automaticamente ele vai estar modificado com o atacante, ou se não o cara é zagueiro aí, de repente tá lá no ataque, e esse é o mutante aí, e são jogadores bem bugados né, então vamos abrir aqui na loja aí pessoal, e ver aqui o que a gente tirou aqui do 81+, e depois eu vou mostrar para vocês o desafio que vai cumprindo lá, então aqui são dois raros né, dois de 81+, vamos ver o que que vai vir, o brasileiro né, que ele veio aí, veio o Anderson Thaliska né, 82, deixa eu ver quem mais veio junto com ele aí, e veio o Depaul aí, e os dois juntos, vamos ver se eu consigo trocar aqui o Thaliska, porque não, mas que a coisa a gente utiliza ele é um DME aí, beleza, então deixa eu voltar lá pessoal, mostrar para vocês, o desafio que ele vai cumprindo, conforme você vai fazendo isso tá, ele tá aqui em alegria, é, de áreas de mutante, então como a gente fez o primeiro DME aí você concluir na automática aqui pessoal, você vai ter escolha de um, de três, de jogador de 80+, aqui pra escolher, mas eu vou deixar para tirar tudo no dia do mutante, que a partir de amanhã, sexta-feira né, e aí tem cinco dias, 17 horas para você concluir todo esse desafio, e no final, você vai ganhar esse pacote de jogador mutante aí, então já cumpriu o primeiro, o próximo aí que vai ser dia 17 né, que aí a gente ganha aí, já vai aumentando overall né, o primeiro ali, 80+, né, um de três aí, aí, um playpik de três aí, de 80+, o de hoje que fizemos aí, dia 16, é um playpik de 3 e de 81+, e o de amanhã, 82+, aí depois que você tem o dia, o login diário 4, você foi o DME, vai ser um playpik de 3 e de 84+, né, você vê que vai aumentando, depois um, é um quinto dia aí, um de quatro aí, de 85+, aí pra você escolher, depois ele muda o pacote de jogador do TOTS, né, você vai ganhar aí, depois um pacote de jogador do TOTS, dá cinco, aqui ele é, pode ser qualquer TOTS né, que vai vir, depois ele vai um pacote de jogador TOTS das cinco principais ligas né, Premier, Liga, Liga One, La Liga, Budesliga né, enfim, as principais cinco ligas né, e finalizou tudo aqui pessoal, conforme você finalizou até o sétimo ali, e você vai ganhar aí o pacote de jogador mutante aí, não negociado, além do que você vai ganhar aqui TOTS né, tem dois TOTS aqui vindo aqui, e mais um mutante, beleza, então é isso, qualquer dúvida aí, pode perguntar aí, muito obrigado, e até o próximo vídeo, Deus abençoe a cada um, não esquece de se inscrever aí pra estar nos ajudando, compartilha aí também nas redes sociais, e até o próximo vídeo gente.